Deus enviou seu Filho amado Pra ver doar, pra me salvar Na luz ocorrer Com meu pecado Mas ressurgiu E vivo com o Pai rezar Porque Ele vive Posso crer o amanhã Porque Ele vive E vivo na alma Mas eu pensei Eu sei Na minha vida Estar nas mãos De meu Jesus Que eu vivo e Pai Ficando em mim Chegará a hora Quem quer a morte Enquentarei Sem medo em mim Sem medo em mim Terei firmada Virei agora Virei agora Ao meu Jesus Porque Ele vive Porque Ele vive Devor no ar Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que eu vivo e Pai Tá nas mãos De meu Jesus Que eu vivo e Pai